36 anos carioca da gema, o nome dela é Fabiana Escobar, mais conhecida como Bibi Perigosa ou a Baronesa do Pó. Na lata curta, se inscreva, compartilhe pra assistir aqui a entrevista da Bibi Perigosa, Fabiana Escobar, conhecida como a Baronesa do Pó, ex-Baronesa do Pó, porque hoje ela é uma mulher que trabalha com arte. Ela atendia, num dado momento, como Bibi Perigosa ou a Baronesa do Pó. E o assunto aqui, ele é sério, mas ele se resume no seguinte. Tudo que a Fabiana fez no passado foi por amor. Correto, Fabiana? Correto. Por que Bibi Perigosa? Teve uma época que você era muito perigosa? Quem me apelidou foram as pessoas que eu me relacionava naquela época, pelo jeito que eu batia de frente com eles. Eu era de homem pra homem, assim. Eu não tinha medo de me impor, eu não aceitava as coisas. Eu tinha que sair ganhando no final da negociação. Vou explicar pra vocês, que provavelmente não estão entendendo nada, a história da Fabiana está sendo contada agora pela Glória Pérez, na novela da TV Globo, interpretada divinamente bem pela Juliana Paz. E a Fabiana foi uma querida quando me atendeu e eu disse, Fabiana, eu queria conversar com você, porque eu queria entender até que ponto a Glória está contando. É real ou é ficção? Você teve essa conversa com a Glória? Eu te deixo contar a minha história desde que você conte a história real, de fato. Sem ficção, sem licença poética? Ou você está deixando a Glória livre? Livre. Porque em relação com ela, quando ela me achou, na verdade, foi através do meu blog. Ela estava fazendo Salve Jorge, ela estava pesquisando. Desde a época de Salve Jorge, a Glória já estava com a Bibi perigosa na cabeça. E a novela pra mim já começou há muito tempo, né? Sim. E aí ela começou a trocar ideia pra saber dia a dia, de comunidade e tal, para Salve Jorge. E daí ela elogiou meu blog, porque foi assim que eu fiquei sabendo que ela tinha lido, porque ela compartilhou. E alguém fez o print, me mandou, aí eu comecei a seguir, ela começou a me seguir. Eu tenho uma gratidão, assim, por ela, que vai além de novela, de bop. Ela eternizou a sua história. Não por isso, que naquele momento que ela me olhou com um olhar humano, eu estava no olho do furacão. Ela me olhou, mas não me olhou me criticando, me julgando, ou me achando uma aberração. Ela conseguiu me fazer uma leitura como mulher, né? E ela viu coisas que, às vezes, tinha gente que estava livre. Não via. Mas é por isso que ela escreve tão bem, é por isso que ela escreve sozinha as novelas dela, entendeu? E por isso que as novelas dela são sucesso, porque ela tem esse olhar humano pelo ser humano. Eu quero entender uma coisa, Bibi. É a Fabiana que prefere que chama ela de Bibi, que é Bibi de Fabiana. Você é uma mulher inteligente, você estudou na UFRJ, e você conheceu, me fugiu o nome dele, gente, teu marido. Rubinho. Rubinho? Tô zelando. Minha gente, ela já trocou tudo. Você relata no teu livro que o Saulo, o barão do pó, né, que hoje ainda se encontra preso, né? Era teu amor de infância. Era. Desde os 12, assim, aí... Mas ele já era traficante? Não. Não. Ele se envolveu quando a gente já estava 11 anos pra 12, casados. Sério? Ele estava com quantos anos nessa época? Ixi, não lembro. Tem muito tempo. Foi em 2005. 2005 foi ontem. 2005. É. Mas eu já estava casada desde 1995. A gente tinha uma vida normal, assim. Ele estudava, ele estava na faculdade também, sexto período. Eu já estava no oitavo. E ele trabalhava. A gente tinha uma vida normal. Esse choque que a novela retrata, de fato, ele é real. Você teve esse choque com ele. Quando você decidiu que você ia entrar pro tráfico? Assim, não foi uma escolha, assim, eu... Você foi? Você foi... Eu fui sendo empurrada, assim. A dizer, ah, faz o que quer. Ele decidiu fazer, quando ele trouxe isso pra nossa vida. Foi uma escolha dele. Ele não me consultou, ah, eu vou começar a fazer um rolinho aqui pra gente arrumar um dinheirinho. Ele não me perguntou. Essa foi a escolha dele. E quando ele foi preso, não tinha, não existia a possibilidade de eu virar e falar assim, ah, problema seu. É. Você estava envolvida, era o pai do teu filho. Dos dois, de dois filhos. Você tem dois filhos com ele. E como é o nome dos seus filhos? Celso e Dalila. Celso e Dalila. É. E ele era um excelente marido. Ótimo pai. Não era desses homens de ficar de arruaça. Não viajava sozinho, não saia sozinho. A gente era aquele casal chato. A gente andava junto, mas não era obrigado a ir sofrendo. Era um amor recíproco. De verdade mesmo. A gente tinha uma afinidade muito grande que foi até difícil pra soltar. Porque antes de soltar, a gente ainda sofreu muito. Os dois, assim, ele sofrendo, porque ele estava fazendo aquelas coisas comigo, eu sofrendo de ver a mudança dele. Aí uma família se dilacerada, né? É, e a gente não se reconhecia mais e eu já querendo matar ele. Então eu falei, cara... Teve esse momento de você sentir raiva dele a ponto de sentir vontade de matá-lo? Eu, assim, traição dele eu descobri no segundo ano que ele fugiu. Ele no morro. Traficante no morro. Só que ele negava, ele negava, ele negava. Mas qual é o homem que assume? Raro. Mas eu não pegava. Assim, eu não conseguia provas, assim, ó. Vai naquela casa ali, ele entra ali, quinta e sábado. Todo mundo tinha medo. Então, eu conhecia ele ali, a gente não era dali. E quando chegava o Zoom, eu... Sal, eu vou acreditar em você. Tô te dando a chance. Aconteceu alguma coisa, alguém mexeu com alguém, qualquer coisinha que ele possa... Não. Eu vou botar todo mundo aqui, então. Vinha todo mundo e contava a mesma história que ele. Já vinha programado, né? Aí eu ficava olhando, eu, cara, eu não conheço... Eu já conhecia as pessoas que eu já tava ali já há um ano e pouco. Mas, assim, quem eu conhecia era ele. Falava, ei, que é meu marido. E eu conhecia ele, uma pessoa que não mentia, que não fazia essas coisas. Então, eu demorei a processar essa coisa, assim, ele mudou. Por isso que a gente fala, ah, acredita. Não acredita, porque eu não aceitava essa mudança. De jeito nenhum. E eu falava, eu vou acreditar em você. Você não tá mentindo? Não. E continuou. A gente fugiu, trocou de nome, foi pro Estado. Quando eu peguei na boa imprensia que ele assumiu, eu caí em depressão. Porque lá na Rocinha eu já vivia em depressão. Bebê, assim, as pessoas não viam muito. Eu ficava no carro chorando, eu ficava no banheiro chorando. Eu ia dormir sozinha em motel. Você ficou quantos anos nessa vida, Bebê? De 2005 a 2010. Cinco anos. Cinco anos. E eu caí em depressão quando ele assumiu. Ele me dando comida na boca. Vai, Maceió. E eu, louca, né? Mas aí eu me levantei. Quando eu me recuperei, aí eu queria matar ele. E eu ficava rindo, assim, pra ele. Vamos no parquinho, passear, vamos na floresta. E eu planejando de tanta... Sério? Eu fiquei louca com aquilo. Porque eu não aceitava. Você nunca foi presa? Já fui presa por implicância, assim, da polícia de querer acabar com a minha festa. Por ser minha festa. Ah, sério? Aí eu fui presa... Mas presa por estar envolvida com tráfico, essa coisa... Só respondi processo. Porque, assim, enquanto eu tava no morro junto com ele, eles não conseguiam me pegar, muito menos ele. Eu ainda era mais alvo fácil. Então, chegava a intimação, mandavam chamar, ó, tá chamando lá na delegacia. Eu não ia, eu corria. Às vezes tinha uns que ele pagava, já tentaram me extorquir em casa, antes de eu ir pra Rocinha. Então, eu corria. Não ia, podia falar, vai, subiu o batalhão atrás. Eu, não vou. Quando ele foi preso, eu não tinha mais como correr, porque eu tinha que estar em pé na fila. A polícia ia me buscar na fila. Eu falei, então, agora eu vou ter que, mais uma vez, respirar fundo e bater de frente. Aí, fui. Fui na delegacia, fui pegar meu laptop, minha máquina de tirar retrato. E ele, assim, você tá aqui. Aí a polícia tava acreditando que eu fui lá. Falei, tô. Já tá preso? Tô aqui. Nesse período, eu respondi processo. Porque aí teve delegacia que mandou. E eu fui na juíza. Falei, cara, meu marido. Porque eu não... Ah, mas a senhora não acha? Pode ser até uma imprudência, assim. Pra quem tá de fora falar friamente, né? Do dia pra noite, seu marido vai preso. E foi uma coisa muito rápida. Não foi, ele não ficou cinco anos sendo vagabundo e foi preso. Ele começou a fazer aquela besteira que ele não deveria ter feito e logo já foi preso. E logo fugiu e logo foi passado assim. Então, foi em questão de cinco meses, caldo em tornar. E eu... Eu não tinha... Não passava pela minha cabeça uma opção. Isso não existia. Falar, vou largar ele. Não tinha. Quando você assumiu, você sabia que era uma coisa errada. É claro. Mas... Mas... Acontece o que aconteceu, eu tô fazendo isso pelo meu marido e pelos meus filhos. A gente ia até o fim junto. Situações de extremo perrengue, assim, que você passou, fugindo da polícia. Teve algo a respeito de uma barriga falsa com 80 mil reais dentro que você mandou pra esposa de um outro preso. Como é que foi isso? Foi. Isso daí foi pra pagar, né? E aí acabou que esse dinheiro perdeu mesmo, igual na novela. Mas isso daí... Ah, já passou essa novela? É, passou. Eu vou te falar, essa nem foi a situação mais difícil. Não foi, assim. Tiveram situações de, assim, de eu chegar no meu limite, de olhar pra uma pessoa e falar assim, cara, sou eu que vou ter que matar ele. Não o Saulo. Outras pessoas em negociações e coisas que deram errado. E eu ficava, meu Deus, eu olhando pra cara da pessoa assim, eu sou eu que vou ter que matar a pessoa. E... Você chegou a fazer isso? Porque várias coisas aconteciam, assim, e dava muita coisa errada. E eu falava, agora, e eu sou dessa, né? Depois que eu começo, eu vou até o fim. Por isso que eu não gosto de brigar, eu não gosto. Porque eu vou querer matar a pessoa, vai ter que vir um bombeiro, polícia, todo mundo. Então, eu evito. Eu evito entrar em tudo que... Por isso que agora eu até entrava e falava, nunca mais eu me envolvo. Porque eu não tenho estrutura pra estar nesse meio. Porque eu vou matar 500 pessoas. Não tenho pra resolver. E os conflitos aconteciam, as coisas erradas. Eu olhava aqui, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu tinha que manter também, né? Falei, não posso... Agora não tem como voltar atrás. Então, eu vou até o fim. Mas, graças a Deus, acabava que as coisas sempre se diluíam e se resolviam. Mas era aquele estresse, assim, durante seis horas. Você ia ali a flor da pele, pensando, cara, assim, situação de... A situação é a seguinte, o cara foi negociar no morro. Tem até no livro essa história. E vender arma pro morro. E ele queria que mandasse o dinheiro primeiro. Eu falei, não, não precisa do dinheiro descer. Pode subir. Você tá onde você tá, ninguém quer dar volta em ninguém, não. Você traz, a gente dá. A polícia. E ele levou e deixou um cara de fiança lá e sumiu com o dinheiro. Meu Deus. Pensa. Você tá me dizendo que, e é sabido por várias situações que a gente vê, presencia, Globo mostra, de policiais corruptos, né? Que fazem essa associação ao tráfico, né? Se não existissem essas pessoas, né? Essa polícia corrupta, que eu não sei se é só no Rio de Janeiro, mas eu acredito que esse é um estado bem aflorado. Vários outros sentidos. Parece que as coisas, as coisas piores acontecem nessa cidade linda, maravilhosa, que é cartão postal do mundo, mas aqui acontece de tudo. Você acha que se a polícia não colaborasse, seria diferente, seria mais difícil? Porque com essa profissão que os traficantes, né? E essa facilidade que a polícia facilita, vidas se acabam, se dilaceram. Outras famílias, porque as pessoas vão, elas consomem, né? Os adictos consomem até morrer e... Os próprios policiais. Eu não acho que o que vai acabar com o tráfico seja a polícia local, assim, pene. Não é. Isso aí, o humor é a ponta do tráfico, né? Mas se a gente entrar nesse assunto, a gente vai falar horas e horas sobre o narcotráfico. Na época, eu tinha uma visão muito ruim da polícia, até porque eu tava do lado oposto deles, né? Mas no meio disso tudo, mesmo vendo policiais, extorquindo, pererê, pererê, eu conheci policiais que mudaram o meu pensamento, assim, que me puxaram pra trás, assim. Pra realidade. Pra realidade. E talvez eles tenham contribuído pra hoje eu ter conseguido. Porque, assim, eu acho que foi fundamental. Porque quando você tá armado, né, pra atacar, você perde, você não fica avaliando mais nada. Mas eles ali, naquele momento que eu tive esse contato, que eu fui, depois de muito tempo correndo de delegacia... De uma certa forma, você facilitou a vida deles. Eu fui, e quando eu fui na delegacia, os caras que estavam lá, eram os caras que me seguiam, que me escutavam o telefone da família inteira, que ia nas festas das crianças disfarçadas de garçom, tentando prender a gente. Olha! Era 24 horas atrás da gente. Quando eles me viram, eles não acreditaram. E os caras super do bem. Super honestos. Eles faziam a investigação certinha. Eles não botavam um ponto a mais, uma bolinha. O que eles falavam ali é o que a gente tava fazendo mesmo. E eles também não se usavam de artimanhas pra pegar, que nem outros que eu tinha visto. E os caras, assim, oferecendo pra ver se conseguir faculdade à distância, eles estavam empenhados em ajudar. Eles falavam assim, poxa, ele tá no bambu, não tá, mas, pô, eu sei que ele é estudioso, que ele é um cara, né, que ele entrou nessa, ele errou, ele fica preso. Manos com a preocupação de salvar essas vidas. Não só de punir, porque, sabe, cadeia... Não pune, né? Cadeia não pune. Castiga, assim, mas não adianta nada. A pessoa vai sair... Não regenera ninguém. É, e eles ficavam assim, a gente tenta desenrolar pra arrumar um curso à distância. Você quer livro? Ele precisa de livro pra ele estudar enquanto não arruma? Eles não são inimigos. Hoje você entende que o crime não compensa? De forma nenhuma. De forma nenhuma, não compensa. E, assim... Que se arrepende de tudo que fez? Eu me arrependo das crianças, assim, porque eles foram vítima fatal, assim, no meio. Por causa deles. E agora, algumas coisas... Eu não tenho como eu dizer que, ah, eu não tinha... Eu não pensava em outra opção na época. Toda família tá em crise, a sua não é diferente. Hoje, rola aquelas discussões, mãe e filhos, E rola aquela coisa de dizer, a culpada foi você, você teve culpa. Você escuta muito isso dos seus filhos? Raro. Porque eles acompanharam tudo. Eles sabem quem começou. E eles queriam voltar aquilo. A gente, eu e as crianças, a gente se esforçou muito numa ilusão. Porque depois que você tá devendo cadeia, não adianta querer andar foragido, que vai ser preso. Só que a gente tinha aquela ilusão de que, não, vamos morar lá no... Lá na Amazônia. Que lá ninguém vai achar, gente, a gente vai poder ter aquela vidinha normal de vai pra escola. Vai pra escola, faz festinha, vai na igreja. Eu, na época que eu tava fugindo, teve vez de eu entrar na igreja, minha filha faz a gente ir pra igreja. E eu não suportar ver o pastor falando e eu saber que era... Meu nome era falso, tudo era falso. A história que a gente tava contando era falso. De eu levantar e sair chorando. Eu falei, eu tô mentindo. Eu não conseguia rezar. Eu não conseguia falar assim. Eu achava que eu não tinha nem direito de falar assim, de pedir. Ai, meu Deus. Não, não é nem te falar. Você se sentia culpada? É.